E esse aqui não é qualquer um que toque nas primeiras vezes, é difícil prender, isso aqui é ruim prender, depois que aprende não é fácil. Vitor, fala o seu nome completo, meu nome é Vitor Fante Silva, eu sou nascido aqui no Tibai mesmo, nessa casa, nesse lugarzinho aqui mesmo. E a Dax você nasceu? Dia 11 de março de 1999. 1999. Vitor, me conta aí por que você me convidou para vir aqui na sua cidade de Tibaias, né? Olha, na verdade não era para vir até aqui, era para ir na casa de um senhor amigo meu, que morava no sítio, na casa de Taipa, assim, tudo de modo antigo, mas daí quando cheguei lá hoje para saber, disse que ele já tinha falecido, né? Então, daí já que não tinha ele, foi eu, né? Faz quantos dias que ele morreu, Vitor? Faz 15 dias. Nós chegamos 15 dias atrasados. 15 dias atrasados, e ele estava bem, de saúde, né? Ele estava bem, né? 89 anos, mas com muita saúde. Então, Vitor, mas eu também fiquei interessado em entrevistar você, primeiro que você é jovem, você tem 19 anos. 19. E você, o jeito que você fala, é muito caipira, né? Que é nada, tá louco, é? Tá lá. Não, mas é, porque a gente identifica, né? Conforme a pessoa fala, a gente já sabe os interesses dela, né? E eu vi que você tem um grande interesse na cultura caipira, né? Eu tenho, Chico. Aí eu sou nascido e criado na cidade, mas o desgosto meu mora na cidade. E a cidade mesmo eu não conheço nunca, fui em São Paulo, não fui no shopping, não fui cinema, não vou também. Pera um pouquinho, você nunca foi num shopping? Não, eu não vou, não quero ir, não. Nem quer ir? Não, nem me cinema, as coisas não quero. Mas e se a coisa que você precisa tiver só no shopping, daí? Eu mando recado pra alguém trazer, né? Ah, não, no shopping não é bobagem, assim. Ah, aquela, sei lá, a turma é muito moderna, as coisas muito diferentes. Se pegar e subir naquela escada lá e tropecar, ainda que levou um escorregão, eu penso, ah, não vou nesse lugar. Dá um pouco de medo, né? Então, porque é engraçado, porque quando eu conversava com você, eu juro por Deus, você mandou uma mensagem de áudio, eu pensei, esse cara deve ter uns 40, 45 anos. Senhor Deus, tem no misericórdia. E você tem 19 anos, rapaz. Vou enterrar 20 agora. Aí eu falei isso pra você, daí você falou assim, não, mas é porque os meus amigos é tudo velho, né? Eu, amigo, não costumo não ter não. É bem poquitico, mesmo se tivesse, pode cantar nos dedos, que dá uns 4, 5, o resto é tudo, gente antiga. Porque com os novos a gente não aprende nada, é até ruim de não falar, né? Porque tem gente nova que pode assistir isso aí, mas com os novos a gente não aprende, com os velhos sim, com os velhos já trabalhou, já criou filho. E ele tem uma coisa pra ensinar, pois tudo que eu aprendi, graças a Deus, é com os mais velhos. Com os mais velhos. Com os mais velhos. E é muito bom que a gente conversa com pessoas de idade, a hora passa e a gente não vê um novo, parece que... A gente fica caçando coisa, eu não acho o que falar. Desde criança, você é assim ou é de acordo? Eu acho que desde criança, porque eu, aí quando eu era mais pequeno, eu sempre gostei de bota e chapéu. E eles falavam pra mim assim, né? Ah, e ele quando pegar um Arturinha que fica mais velho, vai largar dessas coisas, você acha? E o pior é que não, tô até agora assim. E nunca, você vê, eles falam tudo certinho, bonito, mas aí eu falo assim, quando é o instinto da pessoa natureza, não tem o que mude, não tem o que lida. O instinto da gente é uma coisa que... Ah, não dá pra gente explicar a natureza da gente, é uma coisa que é por Deus. Quando as coisas é por Deus, é muito bom. Então eu falo, e eu sou feliz de ser assim, não troco meu jeito de ser por nada desse mundo. Coisa mais boa do mundo. Então, quer dizer que você queria morar na roça? Eu não vejo a ordem bora aqui. E por que você não vai empregar de pião numa roça lá? Ah, mas como é que faz? Hoje em dia tá duro, né? Hoje em dia, serviço de roça mesmo por aqui não tem. Eu tenho um terreninho ali em Piracaya, né? Que aí é sítio mesmo, ali eu tenho um terreninho. Quantos metros? É, 3 mil metros. 3 mil? É, pequeno. Já dá pra plantar ali. Não, mas aí agora, se Deus quiser, pegando ordenadinha assim, eu tô juntando pra construir minha casa. Vai construir a casa lá? Eu tô aqui, se Deus quiser eu vou casar logo, né? Casa logo. Daqui a uns 4 anos não é casa. Mas e quanto? Você quer construir casa do quê? Não, tem que construir de tijolo, né? Tem que ser de tijolo. Logo, já tem, porque hoje em dia também, muito, muito esgadeiado, a mulher não vai embora com a gente, né? Como é que vai casar com a casa esgadeiada? Tem que fazer uma casa bonita, né? Mas eu quero fogãozão a lenha, varandona, um terreiro assim, galinha, porco, isso aí vai ter. Isso aí vai ter. Isso aí, não pode fartar. Tem um casar de cabrito, pelo menos na capa, não tirou o leitinho. Tem que ter, porque eu vivo nas cidades mais diretas, no sítio. O vô meu mora no sítio. Moro no porã. Pai do pai. Então ele tem sítio, eu planto feijão, planto milho. E eu saio pro gasto, né? Ah, agora, e eu sempre tô em Toledo, que é Minas Gerais, já tô lá também, lá tem vaca. Então, lá eu fico por conta mil. Eu sinto que eu vou, já não tiro a leite, já não parto a visiva, daí é só eu que faço. Então, que eu fico, ando de trabalhar, eu ficava doido, tremei lá, vim embora. Em Joanópolis, que eu tenho família, doido, tremei, vim embora. E eu só sei, eu não gosto de sítio. Cidade, é difícil a gente sair daqui, é muro lá, sai do outro, é muro do outro. É duro. Então, agora você tá fechado na empresa. Agora tô, agora tô fechado. Faz o que nessa empresa? Faz banco pra carro pesado, só automóvel pesado. E qual que é o seu serviço na grama? Meu serviço é montador, eu monto a estrutura do banco. Você opera uma máquina, então, ou não? É várias, é várias, é torteadeira, parafusadeira, essas coisinhas assim, é, que eu faço. Legal. E você tá feliz lá? Ah, não pode falar que não, né, porque de lá que tá vindo, pão no cada dia, mas a roça é mais gostosa. Não, eu falo que tá feliz, eu sei que você preferia estar na roça, mas assim, mas é um trabalho... É um trabalho gostoso, é um trabalho bom. É uma firma muito boa, o pai meu tá lá, já vai ter 27 anos. Ah, seu pai trabalha lá? Meu pai trabalha lá, faz 27 anos que ele trabalha lá. Então, lá que eu nasci, cresci, com a imagem de firma boa, porque ele trabalhava ninguém. Ele trabalhou? Não conhece, não, né, ele não conhece meu pai, foi em outra coisa. Ô, ô, Vitor, eu, quando eu te conheci, você me falou que você já tinha participado de folha de reis e de congada, né? É, congada, né, só congada, São Gonçalo. Com que idade que você começou a participar? Acho que comecei com uns 14 anos. 14 anos? 14 anos, acho que menos, então, uns 13, 14 anos. Bom, você descobriu isso, sua família? Bom, é, o pai do, o vô do, o pai meu, do pai, ele dançava, sabe, mas eu nem sabia. E mudou aqui, vizinho de casa, um senhor, e um dia eu vi ele mexendo nos bumbos, né, nas caixas, nos bumbos, e eu achei bonito, ele batendo aqueles bumbos aí, e ele pediu se eu não podia ajudar, daí eu fui, fui, daí eu ajudei ele montar tudo, e era um dia de, isso era um dia de semana, e ele falou, domingo tem uma congada lá em Mariporã, você não quer ir com nós, você vai paisando, paisando é só sair de roupa branca, você não entra no meio dançar. Daí ele veio e pediu ordem pro pai, o pai autorizou, e eu fui, eu fui, e achei muito bonito aquela coisa, daí daquele ninguém de ano nunca mais eu parei, dancei, acho que eu dancei 6 anos. 6 anos direto? Eu acho que é 6, é, 3, não é 6 não, né, então você começou com 12. Isso, então 6, 5 anos por aí, vamos calcular. Olha só, uns 5 anos, vamos dizer assim. 5 anos direto. 5 anos direto. Eu vou cantar até um verso, São Gonçalo, pra você. Já? Ah, já, só um verso, eu vou cantar o segundo verso. Eu já cantei o segundo verso, agora eu vou cantar o terceiro. Ai, São Gonçalo mora no céu, ele é nosso padroeiro. A dança de São Gonçalo, e é bonita por demais. São Gonçalo no ar tá, ele é o nosso pai. Canta São Versinhos, esse aí, cantava na rede, quando ia dançar, esse é o segundo verso. Você fazia o que na dança São Gonçalo? E eu ajudava atrás, não puxar parma, e alguma vez forgava também de viola. É? E ajudava a rezar, repartia a reza do capelão. Mas você aprendeu a tocar viola ou não? Ah, um pouquinho de arranha, né. Tem até viola aqui, mas não. Tá com o berganhê essa viola e não. As cordas tá tudo? As cordas tá do contrário, né, que o berganhê do primeiro é canhoto. Ah, então tem que trocar. Aí tem que trocar, é uma viola boa, entendeu? Eu veco essa viola aqui, ela tá boa. Daí o berganhê, com ele, mas ele não pregui se a gente tocar, ficou aí. Ficou aí, né? Ah, rapaz, se eu soubesse, eu tinha intimado você trocar essa corda. Tá tudo certinho, só trocar as cordas e virar dos avessos. Na verdade, desvirar, né, que tá do avesso pra mim, né? Sim, sim, tá do avesso. E na Congada eu dancei bem também, na Congada eu era capitão de guia. Dancei bastante tempo de capitão de guia. Até tem as fotos aí, que você vê que tem uma faixa amarela. Aquela era a faixa que eu usava de capitão de guia. Sim. Mas, Vitor, antes que a gente aprofunde um pouquinho, eu quero falar uma curiosidade, né, que você me contou toda essa história e de repente você me falou que você mudou de religião. A sua família era católica? A minha família é católica. Pro lado do pai é católico. E pro lado da mãe, a minha avó servia a Deus, o meu avô servia a Deus, os pais da minha avó serviam. Pro lado da minha avó, tudo servia a Deus. Só que eu nem, pra falar a verdade, nem conhecia essa igreja. Tem uma tia minha que mora aqui, que também é dessa igreja. Como é que é o nome? Congregação Cristã no Brasil. Aham. E eu nem conhecia essa igreja e eu vou muito lá em Minas. E eu, pra falar a verdade, Tico, antes de Deus me chamar na graça, eu nunca gostei de crente. Nunca. Crente, pra mim, parece que era outro mundo. Parece que nem gostava muito. E nessa casa que eu vou lá em Minas. De parente? Não, é amigo. 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 Eu tenho o maior carinho por eles e eles são crentes da congregação Cristã no Brasil. Só que pra mim nunca fez essa imagem. Sabe quando você não tem aquele imagem de crente? E um dia eu tava lá e tinha ido numa festa, que eu bebia um pouco, gostava, não rodei, né? Amanheceu nos rodei. Levantei meio saqueado pra tirar leite, pisando pra se pisar no ar. E eu fui tirar leite, daí vim, tirei o leite, vim, bebi um gole de café, sentei lá fora, pitá. E eu esqueci o povo, tinha uma gente de São Paulo lá, sabe? Uns irmãos de São Paulo. E eles foram lá e querem embora, eu entrei pra dentro. Quando eu entrei, daí daqui a pouco voltou essa irmã de São Paulo e falou assim pra mim, você deixa eu te falar uma coisa? Não sei. Eu falei assim, ah, você pode falar, não pensei comigo, não vou acreditar, né? Ah, você já sabia qual era a intenção? É, quer crer, quer ver as crentes, né? Eu falei, não vou acreditar mesmo. E, olha Chico, ela me falou umas coisas que só eu sabia. Eu não tinha explicação, eu senti uma coisa tão gostosa, uma coisa que não é por Deus. E daí eu falei pra ela assim, tá bom. E fiquei com aquilo. Isso era um dia de sábado, no domingo, lá tem uma igreja bem no terreiro da casa, assim, que era de congregação. Falei, eu vou conhecer essa tarde essa igreja. É, não custa nada. Não, porque bateu bem as palavras dela, né? Gostei, gostei, eu achei uma coisa muito boa, me parece que confortou o meu coração. E eu fui. Quando eu cheguei, a nossa igreja senta um homem de um lado e um homem do outro. Não pode sentar junto. Ah, é? É, a nossa igreja é. E eu entrei ali, no item o Inar, que a gente tem ali. O Inar, peguei, sentei lá na frente. E quando começou, Começou eu, senti algo diferente, e começou o culto, e logo, Deus viu na boca do irmão de falar umas coisas que, ninguém sabia que eu tava ali. E deu no meu coração, aquilo que, eu falei, mas não é possível, alguém contou pra esse homem, não é possível, quanta coisa ele tá sabendo da minha vida. Eu falei, mas não tem nada. Domingo que vem eu volto aqui de novo. Domingo que vem eu fui, senti alguma coisa diferente, aquilo que no meu coração, e eu chorei muito, muito, e eu senti a presença de Deus. Na hora você já chorou? Na hora. Chico, daquele dia em diante, eu nunca mais saí daquela igreja. Nunca mais. Isso foi em Minas? Em Minas. Daí vim pra cá, tem igreja aqui do lado, na rua de baixo. Comecei a ir. Comecei a ir, e até hoje não paro mais. Pela graça e misericórdia de Deus, eu sou de ser crente hoje. Não recrame de tudo que eu fiz. Eu acho que tudo que a gente faz na vida, não é, falar assim, ah, puxa vida, você tá perdido. Eu acho que tudo Deus dá um limite. Tanto, porque não é só nós que vai ser salvo. Tem pessoas que falam, só aquela igreja, na Bíblia tá escrito que, tudo aquilo que crê vai ser salvo. Não é nem essa, não é fulano, só é minha igreja. Que coisa do bobeiro que a gente não fala. A gente servindo a Deus, sincero e puro coração, Deus vai salvar a gente, vai perdoar a gente. E, eu não me arrependo, tudo que eu fiz, não fui muito rodeio, montava um cavalo, gostava de chuchar um cavalinho na espor, brincar com um boi. Então, bebê... Mas isso mudou, isso mudou da sua vida, de rodeio, essas coisas? Ah, mudou, porque agora eu não gosto, não convém mais ir, né? Peraí, peraí, é isso que eu quero entender. E ir nesses lugares, rodei de festa, rodei de show, não vou. Rodei do quê? De show, assim, de pé. Agora, não rodei em que tem por brincadeira, eu vou. Entendi. Agora, que nem eu bebia, gostava de beber uma pinga, uma pinguinha, cerveja, uma pinguinha, gostava. E você faz quantos anos, quanto tempo? Foi pouco, né? Faz uns dois anos, dois anos. Uns dois anos que eu parei, larguei mão. Daí larguei de tudo, essas bobeiradas que eu já fiz, que é, chega um certo porra na vida, a gente também, que tem que tomar uma decisão, porque eu achei que a gente não saía com um dinheirinho pouco mesmo, mas torrava tudo, porque não tinha cabeça, tomando, talhada, ia para a cabeça dos outros, gostava. Hoje em dia eu gosto, ainda falo, um rodeinho, montando um cavalinho, isso aí eu faço, até hoje, mas bebi eu parei, isso aí eu larguei mão. A gente não gastava muito dinheiro à toa, pagar bebido para os outros, ai que coisa arada. E o que você fez com as imagens que você tinha, que você tinha, né? Jogava, eu tinha umas 40 imagens, tudo ali. Estava tudo ali? Tudo ali naquele artalho, eu tinha umas 40, não joguei fora nenhum, não, o que você fez? Eu dei tudo para minha prima do jornal, para ter uma igrejinha, e tem uma senhora que mora do lado da casa dela, e a senhora trata ela de comadre, ela chama do compadre, trata ela de comadre, comadita. E eu dei um pouco para ela, eu reparti para minha prima, para ela, porque jogar fora não pode, dizer, isso nunca a gente não pode fazer, isso é uma coisa sagrada, então a gente não pode fazer isso. Ô Victor, mas assim, você foi pelo coração, pelo coração, você foi movido por uma coisa maior que você. Pelo coração. E a cabeça? A cabeça não ficava conversando, falando assim, o que você está indo, e por quê? E no começo, é complicado, no começo, a gente fala, mas o que eu estou fazendo na minha vida, eu nunca gostei de crente, mas eu falo que Deus foi tão bom comigo, que Ele mudou tudo o meu pensamento. O pensamento ficou calmo também. Graças a Deus, aí eu só tenho que agradecer a Deus, porque tudo vai se encaixando, as coisas por Deus, quando eu por Deus é muito bom demais, viu? Mas e aí, por exemplo, a Congada e o São Gonçalo, acabou na hora também. Eu já tinha parado um pouquinho antes. Ah, já tinha parado. Eu já tinha parado, por causa de uma senhora. E eu parei, e o vizinho meu parou. Ela disse que toma conta da Congada. Ah, foi problema interno da Congada. E começou a encher o saco, que eu falei pra ele, eu sou, eu até tenho vergonha, eu falo, eu sou meio bruto nessa parte. Se você fizer um negócio pra mim, eu não olho mais, não sei, eu fico brabo. É pra sempre? Pra sempre, não pode dizer, mas eu perdo, eu sei tudo, mas conversar, já outros que não. você isola um pouco. É, porque também uma pessoa fala, você vai vergonhizar pra gente, não pode bajular ela, né? E a senhora fez esse negócio pra mim, eu resolvi parar, falei, me largar? Não tem problema, deixar gravado isso? Não, de jeito nenhum. Eu não falo o nome, dela, eu não tô falando o mar dela, e ela sabe que eu parei dançar por causa dela, ela falou umas coisas pra mim, que eu não gostei, me atingiu, porque eu falo, dançar com gado, não é por dinheiro, porque dinheiro eu não ganhava, era por amor, mas eu gostava. Depois, falei, ai, quer saber, eu vou largar a mão. Se você achar que eu tô fugindo muito, você fala, porque... Fugindo? É, não, nós estamos falando tudo, tudo que foi falado, que vai ficar. Não, é que elas aí, elas me falaram alguma besteira, não, não estão falando besteira nada. Eu queria entrar um pouquinho, então, agora, nessa parte do São Gonçalo da Congada, né? Eu quero falar. Que você, eu achei muito legal o seu, você falou que fala, não tem problema, porque uma coisa é dar entrevista, né, e a outra é a sua vida religiosa. Não, isso aí, a gente falar, não tem problema nenhum, porque, pra que que eu vou falar, eu vou, é uma coisa que eu fiz, não me arrependo do que eu fiz, então, eu não tenho problema de falar de jeito nenhum. Mas quando você canta, já é diferente, né? É, cantar é um pouco diferente, já sai da rotina, parece que não é uma coisa normal. não vem mais... Mas como eu tô mostrando pra você, uma coisa que é uma demonstração, então não tem problema de mostrar. Tá certo. Porque, muita vez, sei lá, muitas pessoas não conhecem, eu conheci, não custa a gente falar um pouco do que a gente já fez. Tá certo. Ok, então, pra você, quando você entrou no São Gonçalo, você entendia o que que era lá? Entendi, porque, antes de eu começar, eu procurava explicação. De quem que você pegava a explicação? Dos mais velhos. Pronto. Porque, como é que a gente vai, vai fazer um, como é que você vai abrir um caderno, estudar, você não sabe do que você trata. Você vai primeiro, o que você vai ler? O somário dele, que é aquele coisa, pra saber, puxa, eu vou ler esse livro, vamos ver o que que ele fala, é a coisa boa. Não, isso que eu não gosto, aí eu deixo pra lá. Então, eu dei uma coisa aí, eu falava, isso aí me convém, isso aqui não convém. Então, e assim que eu falei. O que que os mais velhos falaram pra você, quando você foi perguntar? Você lembra quem que foi? O que que você perguntou? Ué, primeiro foi o São Maral. Depois foi... São Maral, ele era mestre? Não, São Maral, eu dançava, eu vi o ler. Daí, depois ele me amostrou as pessoas, daí conheci o Mar Moreto, e a do Nalur de Moreto, que mora aqui no Tibai. E eles são de tradição? A família inteira, e eles já tem 80 e poucos anos, e até hoje. É a mesma maneira. É a mesma coisa, são mestres, o Mar Moreto é mestre de São Gonçalo, é o Valor, mestre de São Gonçalo, de Congado, os dois, e tem o tio Dair, que mora aqui em cima. Não é meu tio, eu tenho a consideração, e ele também, a mesma coisa, ele é mestre também, e é isso que eu aprendi. Você perguntou pra eles? Perguntei pra eles, eu fui lá conversar. Você lembra o que que eles te contaram? O que que era? Foi assim, eu cheguei e falei assim, ah, mas eu não sei dançar, eu nem sei isso, eu gostei, mas eu não sei. Então você vai entrar atrás, que assim, antigamente, eu não sou de velho, mas eu sei todas as coisas, antigamente, São Gonçalo não podia dançar homem e mulher. Dançava separado, ou era só homem? Não, era só fila de homem, era só homem e mulher, só mulher. Só tinha o violeiro, e o tipiro, o resto só mulher. Tá, com cada fila era de... Não, cada artá, por exemplo, aqui é o doido que vai forgar agora, Então aí, essa minha filha era só de homem, não entrava mulher. Depois tinha a vó das mulher, que era outra. Entendi. Não podia ser. Agora já misturou, daí eu entrei na fila das mulher, que aí mais pra trás pegava o santo, o homem vai na frente, o puxador de parma, e atrás as mulher que tem pedido pra carregar as imagens. Entrei atrás, daí fui pegando o jeito. Você entra atrás, você vai olhando, na hora de beijar o santo, e fui prendendo. Eles foram ensinando, eu na hora de rezar, reza que fazia, isso aí tudo prendi. E a Congada foi a mesma coisa? A Congada, a Congada eu entrei de Maruj, que é a frente, que é a frente do capitão, contra o mestre, tudo é a primeira frente. E atrás os Maruj, que dança, que bate espada, nossa, que é espada, com a era porreta. Sim, tem lugar que é pauzinho. Mas a espada do que era? A espada de você. É essa espada aqui. É essa que tá aí, de metal? É, espada de ferro, espada da Cavalaria do Estado de São Paulo. Como assim? Cavalaria, pega lá, lá, rapaz. espada da Cavalaria do Estado de São Paulo. tem umas espadinhas aqui. Mas era isso que você usava na Congada? É! Peraí, rapaz, não é possível. Aqui a Congada nossa é sacudida. Olha aqui. Mas onde vocês arrumavam isso, você sabe? Ah, isso aqui é antigo, antiguidade, isso aqui é relíquia, então tem ferrujada já. E é isso que vocês batiam? É, uma batia na outra aqui. Gente, até é perigoso bater na Congada. até você pode perguntar para os outros, né? Olha aí o brasão dela aí, para você ver, até o brasão aqui. Cara, olha aí. Que coisa doida, cara. Você comprou isso aí, então? Isso aqui foi ganhado. Foi ganhado de alguém. Olha, é tão antigo que é, que até essa aqui não acha mais, que não existe mais. Isso é do que? Olha, nem sei do que é isso aqui. Eu sei que é um negócio tão duro, é o algodão. Agodão, não será que é o algodão? É um negócio duro, eu não sei nem para que servir. E vejo, onde eu guardei e tem mais um aqui. Essa outra, é também é... E essa aqui é do que eu falaria do que eu já liro. Sim, mas você usou ela, não? Na Congada também? Sei também, quer ver. A vez você usava uma vez outra. É, e essa aqui é a outra que eu sei. Essa aqui não está enferrujada, mas a ponta dela é que bater, não sei, torta. Deixa eu ver a ponta desse negócio. Essa aí não, mas a outra é ponta fiada. A outra é ponta fiada, eu vi, é. E essa aqui, o brasão dela aqui embaixo, não vai dar para se firmar não, mas ele diz aqui... É, não, só dá para se ler, é Brigada da Cavalaria do Rio. Tá. Essa você ganhou também, não? Essa aqui, eu ganhei. Comprei esse, não, aqui eu comprei. Comprei de um velho que tinha de novo. Eu ganhei com ele, né, comprei. Umas notinhas. Você gosta de breganhar também, né? Ah, um pouquinho, muito bem. Olha, eu vou mostrar para você uma coisa. Tem mais coisa aí? Ah, aqui tem um mundo, só que tem uma coisa aqui que eu vou ficar triste mostrar para você, mas eu vou mostrar. Fica triste. esse facãozinho aí, era o velhinho que você ia firmar ele hoje que deu para mim. Ele que deu? Está sem cabo, né? Sem cabo e ele deu de tão bom coração para mim no dia que ele deu para mim e ele falou, falava engraçado e ele falou para mim assim, olha aqui rapazinho, eu vou dar o facãozinho para você, para você lembrar do velhinho aqui. Sabe, Chico, eu acho que ia despedir o meu de uma vez que eu fui lá porque a hora que eu vim embora, lá na casa, ele tem um pau de remédio que é o pau de cascadante, não sei se eu ouvi falar. Já ouvi falar, mas eu não conheço. É, a árvore de cascadante eu parei cortar umas raízes de cascadante para eu não trazer. Por que serve? É para o estômago, é amargo, é feito feio, mas é para o estômago e é o primeiro. E ele parou no pé de cascadante e ele deu tanto tchau para mim com o meu primo de Joanope, deu tanto tchau e eu fiquei tão sentido, falei, nossa, puxa vida, parece que ele está despedindo, nossa, falei para o meu primo e foi a última vez que eu vi ele e ele deu esse facãozinho presente para mim e eu não dou e não vendo isso aí porque não tem valor nenhum, Chico. não tem valor nenhum, mas o valor maior é o sentimental da gente que fica porque um dia eu quero ter filho, né? Quero ter neto, se Deus ajudar que eu consiga e eu quero mostrar isso aí porque isso aí um dia vai acabar e eu quero que fique guardado de recordação isso aí. O que vai acabar, Ditor? Ah, essas coisas erradas, ninguém gosta. E eu falo, se eu achar um ferraduro eu guardo, eu tenho que ter um punhado de ferraduro. Tudo que me dão eu guardo, Chico. Tudo. você pode me dar uma caneta. Eu vou ter um lugar especial para ela porque quando eu fico, eu já falei para a minha namorada, falei, olha, quando tiver nossa casa, um quarto vai ser só para a minha tranqueira que você não vai mexer. Porque tudo que me dão eu guardo, porque cada coisa você não tem valor, mas para mim é um valor sentimental que eu tenho, que fica no pensamento da gente. Fala assim, puxa vida, que me disse que foi fulano, que me disse que foi ciclano. Eu tenho um punhado de chapéu aí guardado. Tenho um que era do meu primo que morreu. Eu tenho um relógio dele guardado aí. Ficou da recordação, ele me deu, ele morreu e ficou as coisas para mim. Não tem valor para uns, mas para mim tem valor do coração sentimental porque, sei lá, as coisas, eu acho que essas coisas já da velha que não tem aí essas espadas, berrães, é pouquita coisa que eu tenho, mas tudo é ganhado. Então, cada coisa tem um lugar no coração da gente. E eu acho que um dia essas coisas não vão existir mais. Os novos não gostam. Eu falo até para a turma nova aí, algum que me converte, se você tiver as coisas velhas, a ferramenta, pode dar tudo para mim, não pinche, não linche não. porque se você pinchar no lixo vai ser triste para mim saber disso. Cada coisa que tem uma pessoa que deu eu guardo. E esse, ah, isso aqui, eu vou mostrar para você que eu não mostro. mostro, vai mostrando. Ué, e esse berrante aqui tem a história, de cada coisa tem a história. Tem a história. E esse berrante que eu vou achar o ano que foi feito, quer ver? Aqui tem uma cama que eu moro no sítio, mas ele vem toda semana para casa, ele posa aqui. Ah, seu avô posa aqui? Posa, acho que tem. Está aí, que eu escutei a bule dele. Olha, quer ver o ano que foi feito. quer ver, está aqui, olha. Foi dia 9 do 4, acho que é de 40, olha aí, para você ver. Vamos ver. Olha aí, acho que é de 40. Parece que é 40 ou 48, né? 40 ou 49, não sei. mais daquela 10, 40. Meu tio, que é irmão do Romeu, chamava Marino, Ele tinha um boi de carro. E tinha um boi gozerá, parece que era gozerá, não lembro. Chamava Laranja, até eu sei notar o nome do boi. E esse boi um dia brigou com o companheiro de treva dele, de canga, e quebrou o chifre. Daí, o meu tio matou o boi, sabe? Porque, como é que você fez com um boi carregueiro sem chifre? Como é que fez do mundo? E olha o outro cano que andava com um gato que tinha chifrudo, daí matou e fez esse berrante. Ai, olha só. E olha, é artesanal, é o buraco do grande. E meu primo tinha, não dá, olha, você vê, eu tenho um primo meu que eu gosto muito, ele é muito bem, ele morre em Janop. Tinha uma derma. Eu quero muito bem ele. E ele tinha guardado e nunca ele deu pra ninguém esse berrante. E eu falo, Vitor, você pode levar pra você porque eu vou morrer e meu filho que é pra jogar fora. Você leva da recordação do primo. e tá aqui. Peraí, você vai tocar isso aí? Ah, isso aí não, eu não sei tocar direito muito pouquinho. Toca, toca esquerdo mesmo. isso aí, não dá vergonha, você tem um monte de... Mas então, mas você não deixa eu tentar tocar? Ô, louco, carga, deixa eu. Então, então, filma aí que eu quero tentar tocar. mas isso aí é de primeira. Já que você não quer, então filma aí. Ai, que... É assim mesmo, segura? Isso, pode cargar. Olha como é grosso. Esse aí é grosso. Isso aqui será que é alpaca, prata? O que que é? Eu não sei o material que é isso. Tem cara de alpaca mesmo. Ah não, pode ser alumínio. Pode ser alumínio, né? Porque não é velho. Quanto mais fraco você soprar, mais som ele sai. Não pode fazer com força. Não, tem que ser mais fraco. Tem que deixar o rabio solto. Isso, daí ele vai... Ah, mas você tem a embocadura certinho. Ah, isso que vai tentando quando não tem ninguém em casa. Vitor, teve um tempo da sua vida que você benzia. Eu benzi. Eu faz um benzi bastante tempo. Como é que... conta aí como é que começou isso aí. Ah, eu tive um sonho com uma pessoa que já era falecido e as pessoas vinha entregando essa parte por mim. E eu não queria, daí eu comecei na mesa branca e a turma falou, né? Que era pra mim. Daí eu comecei a benziar, benziar. Criança só, adulto. Não, adulto muito perigoso, carregado, né? Voltava com as coisas pra casa. Mas criança, benziar. Puxo virado, joio gordo, essas coisas assim. Isso é benzi. criação, criação benziar também. Mas era pouca coisa assim. Assombração, essas coisas assim, benziar. Que idade você tinha? Ah, quando veio o sonho. Eu nem lembro, falar a verdade, porque você nem... Mas era antes de você entrar na congada? Juntos, foi meio perto. Foi meio na época. Foi meio perto, é. Tinha até uma reza, com dois de verde, com três de espanto, que a graça de Deus, divino e o Espírito Santo. Chuva brava, faz benziar a chuva. Santa Bárbara e São Jerônimo, se vestir o escarçô, leva essa chuva pro lugar onde eu não vou. Lugar que só tem a mata, que não vai estragar a chuva, não vai estragar rosa, nem plantação. Isso aí fazia, isso aí. Essas coisinhas assim, benziar, pouquita coisa assim, sabe? Só pôr mais assim, né? Só pôr pra criancinha, e chuva, criaçãozinha, benziar. É uma pouquita coisa, fazer alguma, simpatia, né? De sabugo, pra tosse comprida. Como é que é a simpatia de sabugo pra tosse comprida? Ah, pra cachorro, é tosse pra cachorro, né? Fala tosse cachorro. Ah, tosse cachorro. Ah, tem que cortar o sabugo, fazer rodelinha, amarrar no barbantinho, amarrar no pescoço, pra quando tá com o curso, amarrar a pai de mim no rabo, essas coisinhas assim, Pra não pegar carrapato, você conhece a simpatia? Não. Como é que é? Apanhar o galho, tu não fala punhar, usa dizer punhar o galho do basur, vassourinho do mato na cinta, que não pega carrapato, aí tu não. Qual vassourinho? É o chumbo ou não? É vassourinho do mato, a vassourinha aquela que dá um arbustinho, é vassourinho do mato, que as abelhas vão, isso, aquela que é cheirosa, é vassourinho do mato, é vassourinho do mato. É vassourinho do mato. Isso é pra não pegar carrapato? É, uma fala, mas acho que pega, né? Não sei, você tentou? Ah, isso eu nunca tentei. É que nem pra pescar, eu gosto de pescar, tem uma simpatia, os pitos aí vem na minhoca pra pegar peixe, mas eu não posso, pita, só se o peixe gostar pitado, não vai gostar do saco. Vai vir com um monte de ricotina, a minhoca. Até tu não fala pescar, é bom jogar fumo na água, né? É verdade. É, quando o peixe sai com o salzão, se dá um pau lá na cabeça dele. A todos os lados, isso é isso, é brincadeira, né? Sai com o salzão. é brincadeira. Mas quem te ensinou isso aí? Primeiro você teve o sonho, você pode falar como é que foi esse sonho? O sonho é um homem. veio no sonho, né? E falou pra mim que eu tinha que ficar com o assassino, que era dele, mas eu falei, mas eu não podia, né? No sonho. E ficou esse sonho meio esquisito, assim, sabe? Mas parecia que era real, não? Parecia. Daí começou, foi umas partes e veio. Ah, teve várias vezes? É, daí eu fui na mesa branca falar que eu tinha que começar, tudo. Daí benzinho, mas receber não, nunca quis. E fiquei um tempo assim, mas depois larguei a mão. Ah, parece que quem cura é Deus, né? Então eu larguei a mão, foi se a pessoa pedir direto pra Deus, faz efeito. Mas você desistiu por sua conta? Por minha. Por mim que tá fazendo um pouco de mar também, parece que tá ficando as coisas ruins. Tava sobrando coisa pra você. daí não sei se não ensinaram, foi de erguida, eu larguei a mão. Não, mas pera aí, então, como é que vinha essas coisas pra você? Pega, né? Pega das pessoas, né? Então vinha, parece que você já sabia. É, fica pesado o corpo, parece que tem gente na cacunda da gente. Não, eu acho que eu me expressei mal. Como é que você sabia as orações que você tinha que fazer e o ritual? Ah, não, a oração nunca, a oração era por o que fazia, Então, mais ou mais era... Não, por exemplo, pra chuva, pra espantácia. Essa aí, essa aí, eu aprendi lá, aprendi lá, com os mais velhos, com os mais velhos. os mais velhos, ah, o pessoal falava, não era por intuição, nem por sonho. Agora, agora é essa, essa de benzimento, eu não fazia oração nenhuma, era só pedido. Era pedido? Era só pedido. Não fazia oração? É, só pra nós. Mas não usava nem um ramo de planta, nem o rosário? Não, eu pensei com fumaça, e o rosário. Fumaça do que? Do pito? E aí, do rosário. Mas não foi mais ou menos na época, que você começou a pitar, então? Não, foi antes, eu pitava antes. Ah, já pitava antes? Já pitava antes, já pitava antes. Depois, comecei, mas já pitava. Já pitava? Já pitava. Pitava escondido, primeiro, depois, depois, o pai bateu umas três, veio, não larguei, pitava escondido, depois, quando eu fiz, inteira a idade, daí não reclamou mais, mas viram, já pitava escondido. O que é inteira a idade? Qual que é a idade? Como eu pitava a idade, 18? Dos 17. 17? aí o pai não pode dar palpite mais. Não, pode, pode, enquanto eu tô no mesmo teto que ele. Ele manda? Ele manda, não pode desobedecer. Ou seja, falar não é não, sim, é sim. Hoje em dia, eu sou meio, respeitou, assim, nessa parte, não falar onde eu vou, essas coisas, é pouco aviso, o mais, eu tenho que ajudar, tem que dar um dinheirinho pra ajudar, obedecer, você precisa. Você dá um pouco desse tipo de dinheiro? Ah, precisa. Tem que dar, precisa que flui, água, moro aqui, não precisa, dá um pouquinho. E, assim, você tinha mais algum objeto, tinha alguma imagem, alguma, que você tinha, quando você benzia, não? Não, fazia os pedidos, só pô, 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 não tinha um altarzinho, nada? Não, eu normalmente benzia, aqui em casa, não trazia, benzia sempre na casa da pessoa. Ah, eu ia na casa. Você ia na casa? É, não, aqui não é todo mundo que traia na casa, não, aqui tem uns que benzia, mas na casa também. Entendi. É, não pode benzia na casa, não presta. E hoje, como é que fica isso dentro de você? É uma coisa que acabou, você não tem? Não, não faço mais conta não, Mas eu acho legal que você não tem problema de falar disso, né? Não vai ter problema por quê? Porque já passou mesmo, já passou. Coisa que é passado, não move muito. E eu da religião que eu estou hoje, não saio mais. Se Deus assim permitir, não saio mais. Mas ficou no passado, ficou na lembrança da gente. E fica, tudo que a gente faz, fica. Muitas, muitas pessoas, tem gente na minha igreja, que foi pai de santo, hoje, serve a Deus na comunicação. E, assim, tem a gente que tem os nossos defeitos, tem todas as nossas variedades, como diz, mas eu creio que no tempo certo, Deus vai limpando, a gente tem alguma coisinha atrapalhada, a gente faz, mas Deus vai limpando. Tudo no tempo certo. O Vitor, e o... Você tem preconceito com alguma coisa ou não? Acho que não. Preconceito. Com alguma religião? Não, com a religião não. Você conversa com qualquer um? Qualquer pessoa. Não debatendo comigo, qualquer pessoa. Não gosto de debate. Mas aí o que você faz? Você se retira ou você... Claro que a pessoa está falando sozinho. Eu falo Deus abençoe e vou saindo. Porque é só uma coisa que não gosta de fazer. Religião não se discurte. Religião... O resto pode discutir. Também não, né? Mas religião é o principal. Religião, futebol, essas coisas. Política, não. Não, não. Isso aí não. Não. Cada um... O que é bom para você não é bom para mim, o que é bom para mim não é bom para você. Então eu sou do seguinte propósito. Não gosto. Tem umas coisas que a gente não concorda, né? Mas... Não é de religião, né? Doutas coisas. Que é do mundo meio girato, né? Mas... A gente se acostuma, né? Quando eu nasci já era assim, a gente se acostuma. E medo? Você tem medo de alguma coisinha? Medo? É. Ah, depende do bicho. Não tem um anço de atacar a gente que cobra. Essa coisa demais. Medo de outras coisas. Sempre disse que não. Ah. Tem medo de ficar numa cama sofrendo. Isso é até medo. Isso aí eu tenho. Ficar pela mão dos outros não dá, né? Na mão dos outros é muito... É muito duro. Porque a gente já viu pessoas bastante que sofreram, padeceram. Os parentes do pai e a minha maioria morta de câncer. Muitos padeceram na ordem. Então eu tenho medo. Ficar numa cama é uma coisa que eu não queria nunca na minha vida. Mas se for permissão de Deus, o que não é porra fazer? Quando a gente tá dando as nossas perninhas, tá tendo saúde, a gente tá dando risada. Tá bom, né? Eu peço pra Deus que se for pra mim ficar numa cama, eu preferiria que eu levasse eu antes. É uma coisa que eu não quero. Tá bom. Ô, Vitor, eu já vi que você fala pra caramba e eu gosto de perguntar. Não, vai longe aqui, né? Mas ainda tem mais coisa pra mostrar pra você. Tem mais coisa ainda, né? Eu queria saber, o pessoal antigo, eles têm muitas histórias, assim, né? Aquelas histórias dos causos, né? Ih, tem. E, bom, pra mim você já é antigo. E aí, você tem alguns causos que você aprendeu, que você gosta de contar pra turma? Algum, a gente escuta, né? Mas como é que é? Assombração? Olha, assombração, não gosto muito de falar, não. Porque você não gosta de abusar? Não gosto de abusar porque eu já vi, as pessoas não acreditam. Eu falo assim, sabe por que a pessoa não acreditam? Porque não sai de casa. O povo é, eu discurso pra lá, o povo é bundão. Não sai de casa. Não sai de casa, no escurão, né? No escuro. Você vê alguém andando sem um farolete? Não. Como é que você vai ver coisa sem farolete? Com farolete você não vê mesmo. Olha, assombração não vai, onde tem luz? E eu tava pescando, Chico, em Marporã, onde eu vou morrer. E tem um lugar lá que a turma dizia que era assombrado. Nessa casa, lá tem uma casa velha que era do João Rodrigo, até sei o nome do ano. E aconteceu um fato, lá, que ele matou a mulher e a filha, e se amarrou numa corda que eu fiz e se pinchou na água. Morreu os quatro. Chegaram na casa, a mesa tava pronta de comida, comida tudo na mesa, não armaram, não jantaram, não fizeram nada. E se mataram os quatro. Os quatro? E eu plantava lavoura, eu cortava a varna pra envarrar feijão. Isso aí. Feijão de varna, né? E nesse lugar lá... Não, não, pra envarrar feijão... O que é envarrar feijão? Feijão de varna, a turma está debaixo. Ah, tá, entendi, pra ele trepar, né? E ele achou um homem morto nesse lugar também, um pouquinho pra frente. E todo mundo dizia, o vô caçava muito, o vô falava que ia caçar lá, que dava vento, que parece que a árvore chegava sem gostar com a bunda no chão, árvore grossa. E eu nunca, eu nunca usei, mas nunca. Falei assim, ah, esse negócio não vai aparecer pra mim. E Chico, e eu fui pescar nesse lugar com um companheiro meu, ele é vivo ainda, chama-se gorda, morre em Piracay. E nós estávamos pescando o Chico. E começou um barulho, nós estávamos com faroleta, só que o faroleta estava muito fraquinho, deixava apagado. E começou um barulho atrás de nós, falei, mas é impossível, capivar aqui fazendo barulho, que não veio no saco da água, pá que não é. E eu queria que o faroletinho fininho, acabou o barulho. Daqui a pouco começou o barulho de novo. Eu senti nada, eu falei pra ele, ô, o negócio aqui não está bom, eu estou sentindo, o negócio não está legal, não. Você estava na beira da água? Na beira da água, pescando, parecia que arrepia do cabelo, do pé, até o último fio do cabelo. Ah, eu já passei por isso? Uai, Chico. Daí, nós estávamos pescando, ele com duas varas e eu com duas. Daqui a pouco a varas dele deu um puxão, aí deu um puxão, ficou tremendo. Não, mentira, antes pareceu um, eu não sei, uma fala que é lona, pareceu um cabeção preto na água, muito menos esse porto, assim. E estava eu aí pescando, quando eu cutuquei ele para falar do cabeção, o cabeção sumiu. O cabeção preto. Podia ser lona, tudo pode ser coincidência, né? Daí, de repente, deu um puxão na vara dele, quando deu um puxão, achas que a vara quebrou no meio. Quebrou. Quando quebrou, a ponta da vara ficou na água, assim. Eu olhei e falei assim, olha, vou pegar que o peixe está aí. Cortei um ganchinho de pau que estava com o facão, quando eu levei o ganchinho de pau para puxar a ponta da vara. Desapareceu. Sumiu a ponta da vara. Sumiu o puxado, né? Não, desapareceu. Não sei, estava ali, a hora que eu fui levar, é, alguma coisa levou ela. Eu falei para ele, olha, gordo, vamos embora aqui que o negócio não está bom. Quando a nevinha saindo, deu um vento, mas um vento, e o cabeção preto apareceu de novo na água. Pode ser coincidência? Pode ser. Mas que eu vi, eu vi. E outra vez eu abusei. Arthur Malfado Saci, que Saci não existe. Chico, eu falo para você, Saci existe. Maripurã, em Vanotto, na casa do Prêmio, eu estava trabalhando lá. Ficando um tempo lá com o Santo Páscoa. Eu fui lá, e eu fui na casa do vizinho, porque o vizinho dele tem umas vacas, e eu tirei de cedo e de tarde. Eu fui lá prossear um pouco. Ele tinha mineiro, chama o vizinho, e conversando, e eu pitando. Daí ele falou para mim, Ê, Vitor, você foi embora, cuidado, Saci roubar o pito seu, que é naquela ópera lá, tem uma pedra de ver, o Saci morre lá. Falei, que é, Saci roubar o pito, meu, o quê? Você vai vir aqui, eu dou uma bodocada no ouvido dele. Brinquei, né? E escureceu, eu falei, eu vou embora. E eu cheguei e saí no caminho, que era um da 11, da MUDAP, que não é o único vizinho mais perto. Foi até com uma dita do outro lado, assim. E vim pro escuro. Quando eu entrei na portia, assim, que eu passei o cadeado na portia, tacou uma pedra, porque ele gosta de uma pedra. Eu olhei, eu lá em ver nada, aí tava uma lua clara. Eu olhei, não vi nada. Nada, nada, nada. Virei pra trás de novo, daqui a pouco, peguei outra pedra. Olhei, nada outra vez. Você que tacou quatro pedras em mim. E eu conto pro meu primo, meu primo, naquela portia é a mesma coisa que aconteceu pra ele. E não tem ninguém. E daí eu abuso que o senhor saci que fez pra mim. Por causa do buzá dele. Por causa do buzá dele. Você falou que deu uma bodocada. Eu falei que você deu uma bodocada nele. Então eu abusei. Então isso aí foi fardo a respeito meu. As coisas, não pode brincar. Essas coisas, nem buzá. Mas então, o lobisomem, tudo você admite que pode... Existe, minha tia conta, esse meu primo Jonope conta. Tudo isso conta. Você sabe, mas Jonope até era do lobisomem, né? Diz que a terra é do lobisomem, né? É, tu não foi, eu sou meio peludo. Se não o braço, eu não sou lobisomem, não. Eu tenho uma conta. O Jonope tem muito história de lobisomem, viu? E eu gosto de caos. E a gente sempre conta, brincadeiras, assim. Eu gostava de assustar a criança. Até hoje eu gosto de brincar um pouquinho. Sentar assim, conversar. Pergunte pra irmã minha pra você ver. E até hoje eu tenho medo, eu conto as histórias, assim, e mais à noite ainda. Gosto, deixa eu falar de criança. Gosto de escutar o barulho, gosto de escutar o barulho. Contar histórias, mas só histórias, assim, de Saci, Curruquira. Você fala Curruquira? É, tem do Peppa Track Curruquira. Saci, Curruquira, caipóra, música cabeça. E nem conta histórias pra criança. É, então conta uma dessas que você conta pra sua irmã. Ai, Deus, eu vou contar da caipóra, né? Caipóra. E diz que a menina xingava muito o pai, sabe? Diz que brigava muito com o pai e com a mãe, não presta, né? Primeiro, se batia no pai e com a mãe, você vira um corpo seco. Em Jonope até tinha um corpo seco. Diz que soltou. Foi lá pra Pedro Selado. Você falou do Pedro Selado? Já. É, você foi lá do Pedro Selado. Diz que ninguém entra naquela pedra, diz que foi todo enxofre. Eu nunca fui lá, não. E agora, não diz que não existe mais, né? Mas, diz que daí pegou, a menina começou a xingar o pai, brigar com o pai. Daí, diz que ela, uma avó chamava ela pro mato. Uma criancinha chamava pro mato, chamava pro mato. E aí, ia indo, ia indo, ia indo. Diz que ficou cinco dias desaparecido. Ninguém achava a menina. Chamaram um padre. Daí, o padre falou assim, a única pessoa que vai fazer isso aí, vai achar o padrinho. Que foi no Benzedor, fizeram uma oração, o padrinho de batismo. Achou a menina. Diz que a menina tá meio veinha. Diz que tava num buraco, trançado de cipó em cima. E diz que ninguém desatava com esse cipó. Diz que o padrinho de batismo começou a rezar lá e acendeu a viagem. Diz que desatou. E ela contava, diz que ele sabe o que comia, diz que a caipó dá pra minhoca pra comer. Então eu conto essas histórias. Não pro cipó, não pro cipó, não pra ter respeito pelo pai e pela mãe. Porque são os donos da casa e eles que tem que ter respeito. A gente, que nem a gente tem, tem alguma burguinha, né? Isso aí tem. Mas nunca levantar a voz, nunca discutir, não. Sabe, fica meio bicudo. Eu sou muito ficar bicudo. No horário do meu, eu falo. Eu não sou brabo, Chico. Eu não fico brabo e não xingo. Mas faz bico. Faz bico. E o meu brabo também é dois minutos. Daí é todo risado de novo. E é assim que eu falo, né? Então tem que ter respeito, por isso que as abusadas coisas não podem também. Mas escuta aí, como é que fica o assim, lá na congregação e essas coisas, tipo... Ah, mas isso aí não tem nada. É incompatível. Ah, isso aí é coisa dos antigos, né? Isso aí é coisa do tempo de Dante, né? Mas você acredita. Acredito. Eu acho que acredito também, né? Você também acha que eles acreditam? Sabe por que eu acredito? Você sabe o que é assombração, Chico? Vou contar pra você. Eu acho que é a pessoa que foi ruim nessa terra. Chico Avagandre. E você sabe de quem que eles são? Só do coisa, né? Não tem o descanso pra arma. Isso aí é meio grande. Acredito, né? Porque não coisa... Acredito nele. Não gosto de falar o nome dele, né? Mas você comenta isso com eles, né? Comento. Não é brinca muito. Eu sou com ele, né? Dá muita risada no futuro. Eu sou com ele. Então não é brinca dessas coisas. Mas assim, você não conversa a sério com eles? Conversa, não. A gente entra, conversa. Não, sobre isso que eu tô falando. Sobre as crenças, valores. Conversa das coisas da Bíblia. Muitas perguntas que eu acho uma coisa. Só que cada um interpreta de um jeito. E tudo bem? Não, por mim. Tudo bem. Eu acho que ninguém nunca falou pra mim que não pode. Entendi. Se falar que não pode também, eu acho que eu não... É o meu jeito de pensar. Porque eu não gosto de falar o nome dele. Mas eu chamo de opressor das nossas almas. Opressor das almas. Ele é medronto. A gente que tem fé em Deus. Ele não é medronto não. Mas ele gosta de cutucar. Atentado. E esse ele gosta. Ele, às vezes, usa de uma pessoa, para tesucrinar. Então eu falo. E essas pessoas que ficam vagando, que foram ruins nessa terra? Pega. Ele pega assim, pá. Deus não tem os anjos bons? Deus não tem os seus anjos? E ele também tem os anjos dele do mal. E eu penso assim. É o meu modo de pensar. Legal. Ô Vitor, me veio na cabeça de fazer uma pergunta. Por que você acha que as pessoas ficam doentes? Essas doenças, por exemplo, a depressão moderna. Chico, é uma coisa que eu não posso... Você não tem opinião sobre isso? ...porque cá para você. Um pouco eu... Eu falo assim para você, Chico. Um pouco é farto de crença, às vezes eu acho. Às vezes eu acho. Não posso dizer que... Fala assim, não. É farto de crença. De jeito nenhum. Mas às vezes pode ser. Às vezes a pessoa, sei lá, fica isolada, fechada. Isso aí tudo ajuda, né, Chico? Você já ficou deprimido? Não, graças a Deus. Até hoje não. Não, você não sabe o que é isso. Não, a gente tem umas tristezinhas no coração da gente, né? Mas isso aí é coisa pouca. Eu nunca me deixei bater por tristeza. Chico, eu posso estar mais ruim que eu tiver. O sorriso no rosto eu tenho. Porque através de um sorriso meu, você vai sorrir. Através de um choro meu, você vai chorar. Não é melhor você guardar um pouco do sentimento se eu sorrir para todo mundo, do que você... Os mais velhos, Chico, os mais velhos, desculpa. Mas muitos mais velhos, eu costumo larir de fazer. Tudo tá ruim. Nada tá bom. Eu tenho révelo disso. As coisas tá bom, juntando com saúde, tendo um servicinho, tendo um dinheirinho. Pra que mais, Chico? Nós não precisa de mais nada. Onde eu conversei com o rapazinho que trabalha comigo? Nós somos ricos. E nós não sabemos. A nossa vida é boa, nós não sabemos. Muita gente tem fazenda, tem terrenado. Não pode comer uma fritura. Não pode sair da casa, tá na cadeira de roda. Não pode passear em lugar nenhum. Esse famoso aiado mesmo na televisão. Eu só vou desculpar, mas não pode nem ir no banheiro, nem usar patente, porque... Já tem soldado do lado, fiscalizando, mas ninguém vai roubar. Isso aí é vida. É vida dos cor, não há vida dessa. Eu vou pra onde eu quero, converso com todo mundo, brinco com todo mundo. Aí quem quer mais riqueza do que essa? Maior. Sabe o que a gente vai levar dessa terra? E uma coisa eu falo que a gente leva. A graça de Deus. E isso a gente leva. E deixar o que eu... Se eu for hoje, eu vou contente. Eu falo, se eu for hoje, eu vou embora feliz. Porque eu vou deixar amigo, vou deixar a gente contente chorar. Eu não quero não. Eu não quero choro não. Eu vou deixar a turma contente, feliz. Ô, o Vitor era uma pessoa boa. E eu quero que venha falar isso agora. Se for que eu morrer, eu não quero que vá chorar no meu cachorro. Isso era bom. Não tá vivo? Todo mundo... Ah, fulano, não presta. Morreu? Coitadinho. Era bonito. Isso é até feio. Chega no cachorro, é bonitinho, né? Era bom. O que é? Bosta. Eu quero que venha falar isso. Quando eu tô vivo. Ah, quando eu morrer, vai adiantar. Nem vou saber se eu tô... Eu acho que nem escutar, eu não vou mesmo. E eu falo, eu sou do seguinte pensamento. A maior riqueza nossa aqui na Terra. Tendo saúde. Tendo amizade. Tendo o que comer. Que coisa mais gostosa que essa? Não tem. Não tem. É uma vida maravilhosa. A vida é nossa. A vida é boa. Não é tão boa quando eu morro no sítio. Esse é o outro. Falar. Morro na cidade. Mas a vida é boa. Forasteiro sou no mundo. Neste mundo de ilusão. Para o céu vou caminhando. Onde os fiéis entrarão. Viverei com os fiéis. Para sempre lá no céu. Pois no número do santo. Eu serei contado por Deus. Esse é um pedaço do hino da minha igreja. Que eu cantei. O Vitor. Quando você veio fazendo esses vídeos. Você deve ter me achado na internet. Na internet. Não sei como é que foi. Na internet. Vendo os vídeos. Procurando pessoas da roça. Procurando pessoas da roça. Porque aqui em casa. Antes de eu trabalhar. A gente acorda meio cedo. A gente trabalha à noite. A gente acorda cedo. E não tem o que fazer. A gente fica desgostoso com a vida. Porque eu fico desgostoso. Fala a verdade. E eu gosto de ver vaca. Tira leite. Então você está procurando na internet. E eu achei o maior bacana. E eu vou lá para você. Eu me caguei de felicidade. Quando eu vi você. Porque é uma coisa que ninguém faz. Você viu que eu lijei você. É uma coisa boa. Eu falo é uma coisa muito boa. Mas eu queria que nós fossemos no sítio. Para mostrar para você. plantando. Tira leite. Eu sou bom. Então a gente podia combinar um dia. Um dia. Se quiser ir. Só marcar. E vai. Na hermosa. Come franguinho. Caipir. Macarrão. Então. E por que você acha que move eu fazer esses vídeos? Você gosta também. Você se interessa para o povo do sítio. Se interessa para a pessoa mais velha. Você é que nem eu. Acho que de certo a vida inteira foi. Que nem eu. Gostar das pessoas mais lidantes. As coisas. A história bonita que o povo conta. De roça. Que nem hoje em dia. Eu falo. Eu acho engraçado. Esses dias eu vi um. Ah. Feijão caronchado. O avô meu. Quanto que no tempo dele. Eu comia caroncho porra. Sendo feijão. E eles estão vivos aí. Mas está porco. Põe na lata. Isso aí. Hoje. Está com uma dita lá. Na E-Fai. Aí ela manda carne para mim. Fala. Mandar uma porva. Mandar uma porva de carne. É uma porva de carne. É uma porva de carne. É carne de lata? É. É uma porva. É uma quantidade. É. Ah. Uma porva é um pouco. Se eu vou visitar uma pessoa. Eu falo. Vou levar uma visita. Que nem hoje. Eu tinha levado. Umas visitas. Para o veinho. Ah. Os presentes eram as visitas. Gortei. Gortei com a visita. O veezinho. A gente é ido já. Está bom. A gente tem que ficar contente. Porque está melhor que nós. E partiu dessa vida. Ô Vitor. Obrigado. De nada. Que Deus te abençoe. Eu sei que. Conserva-se sempre assim. E eu quero um dia conhecer esse povo. Que você conhece para lá. Esse povo bonito. Aquelas senhoras de idade. Mas para cá também tem, rapaz. A maioria de lá parece que é melhor, né? A galinha do vizinho sempre é mais interessante. Ah. A carguinha, né? Bota o ovo mais grande. Ai, ai. Pai, garuinho aqui. Não bota o ovo mais bonito, não bota? Temível verde, não bota ovo. Toda ovo mais bonito, não bota ovo. Ai, ai. Temível verde, ouro. Tá bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.